E aí Boa noite, boa noite meus amigos É o que liga Estamos aqui mais uma vez Mais um Mais um videozinho aqui Chegou o shopping aí Estamos aguardando aqui Pegar uma mascarinha de morar Esperar o próximo aí Para a gente Embarcar no pré-casa Engarrafadazinha Sofona aqui Circulando para arrumar Espaço para estacionar Isso aí está indo para o shopping agora Sofona de Canduba Sofona não aí parada Então no Correria aí pessoal Engarrafada isso aí Eu vou esperar o próximo Está esperando Mascaranha de Marais Isso aqui é o shopping Aqui o shopping agora Está vindo do Mascaranha Não é que o shopping Dezembro bonito Vendo aí Mas É top Aí a gente vai Travando os videozinhos aí Hoje Passei aqui Estou fazendo outro videozinho aí Para mais Vai deixar no canal Um forte abraço Uma boa noite para todos Todos que estão curtindo aí Deixando like Para os comentários Acompanhando o nosso Canal aí Obrigado a todos Uma boa noite Deus abençoe aí Graças a Deus Mais um dia de trabalho Estamos indo aqui Agora para Nossa residência Para Estar descansando Mas é isso Estamos aqui Chegando aqui Mais um Piso baixo Com o Mestre da Maria Aí mais um Piso baixo Com o Cedo aí É isso aí Estamos aqui Terminal Sobre o Penda Com o Lula Que é aguardando Nosso Transporte Aí galera O nosso trilhozão Postando aí Estão Sete vagões Sete vagões Aí Postando aí E aí Estamos Aguardando aqui Está demorando hoje Para sair do trabalho Do campo Era Nove horas E ainda Não chegou Mas Daqui a pouco Está chegando Beleza Acho que é Ainda não é Ainda não Deu partida Está indo Ele Embora Entendeu Está indo Vem Guar Está chegando E aí vamos embarcar aí agora, beleza? Aí vem o tario topada aí, uma barra aqui tá subindo.